Aplausos 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 Felizmente foi difícil, não é? Tem tanto lugar pra colocar aqui. Cheguei aqui na torna, hoje. Mas aí, cara! É uma curva difícil. Ah, é muito grande. Você foi na ruta só? Você foi na ruta? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Já não era essa. Eu não vou atrapalhar no meu. A gente não me agrada. Não, não, não. Aqui é atrapalha você? Só o Romero. Não, não, não. Você! Não, não. Você. Eu? Eu? Ah, eu tô pedindo o palhaço, a gente mesmo. É, vou ficar em P.E., se atrapalhar ele lá no frente, vou assistir em P.E. Que tá na minha frente. Entendeu? Só por lá. Só por lá. É o P.E., P.P.P.P. para assistir. Chegamos, sim. Aí, o que é que tá? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Vai. Vai, Mel. Obrigado. 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 Eita aí, seu mais forte que o Urão, rapaz! Sempre é quietinho aí, sua franqueira! Seu franqueira! Seu galinho! Sempre é quietinho aí, ó! Não sai da terra, rapaz! Eita aí, desempenham! Espírito! Eita! Eita aí! Eita aí! Eita aí! Eita aí, a senhora! Eita aí, a senhora! Não a liga, a senhora! Sim, senhora, a senhora! Uh! Uou! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?